Iniciamos algum tempo atrás uma série que seria para conhecer os circuitos nacionais através do simulador Automobilista 2. Nós já vimos esse circuito, no caso Campo Grande, Cascavel, Curitiba, e agora a gente vai ver esse circuito aqui. Conhece? Curvelo, que fica na cidade de Curvelo, Minas Gerais. Para ter uma noção, ela fica mais ou menos a 150 quilômetros de Belo Horizonte ao norte, que é a direção que fica. É conhecido como circuito dos cristais porque passa ao lado ali do... Dá até para ver na fotografia aí do Gustavo Matoso, passa a rodovia dos cristais. Legal, né? E é um circuito que ele está dentro dos padrões hoje da Federação Internacional de Motociclismo e da Federação Internacional de Automobilismo. É impressionante como é um circuito técnico. Ele tem aproximadamente 18 curvas. E a gente vai poder ver um pouquinho. Quer ver? Deixa eu só soltar aqui o... O replay aqui, ó. Eu tinha dado uma voltinha, né? Só para a gente poder ver aí como que é. E... E corre lá, inclusive a Stalkar. Desde 1900... Opa, 1900... Opa, corta. Desde 2016, a Stalkar corre nesse circuito. Então imagina só aqueles monstros acelerando nessas 18 curvas. O circuito tem aproximadamente... Aproximadamente ele tem 4 quilômetros e 400 metros, um pouquinho mais. Então dá para acelerar, fazer muito barulho. E uma coisa que eu reparei andando com esse carrinho aí... Ele tem um desnível de cerca de 30 metros. Então carros fracos, né? Como é esse caso aí, só 148 cavalos... Ele vai penar em algumas subidas, ó. Tá vendo? Tipo engole e ronco. Então, vamos dar uma olhadinha aí, ó. Ó o bichinho, ó. Esse é aquele polo bichinho, né? Que a gente vem fazendo essas voltas, né? Conhecendo os circuitos, tal. E eu vou mostrar para vocês... Na real... Tem um vídeo aqui. Eu vou mostrar um trechinho, né? Só para não... Até que são direitos autorais, tal. É... Um piloto dando uma volta no circuito. Um gol. Claro, um gol de campeonato de marcas, né? Então... Aí vai andar bem mais do que o... O nosso... Meigo e querido polo. Olha ele passando quente aí. Ele chegou na placa de 100... A 168, quase 170 por hora. Bom, né? Vou dar interrompida aqui, ó. Deixa eu pegar. Aqui o vídeo, ó. É... Tá no canal Turismo Nacional BR. O piloto é o Wilton Pena. Né? Vou abrir aqui. Só para mostrar um pouquinho do que é o... O onboard no carro real, ó. Eu vou deixar sem o som dele. Né? Até porque... Né? Mas de repente ele pode achar ruim. Ó, a saída de box. Daí a gente vai fazer isso com o polo. Ó. Ele tá com a câmera em cima. Ó a câmera ali no passageiro. Ó a curvinha. Tá vendo? Você vê que tem que passar a virar bem devagar. E assim vai, ó. São muitas curvas sequenciais. Se a gente tomar por base que boa parte dos circuitos, você vai ter aí, sei lá, 7, 8 curvas. Aqui nós estamos falando em 18 curvas. 18 curvas. É muita curva. Então, como a gente tá vendo aí... Agora ele vai abrir, hein? Olha, ele vai abrir. Ó, tá vendo? Ele tem que jogar. O carro escapa. É brincadeira um negócio desse? Olha como ele briga com o volante. Ó. Vai novamente. Ali é um ponto bem complicado aquele S. Porque é a curva 1. E já é um S na realidade essa curva 1. Então o carro arraiado em bola. Então tem que ir com bastante cuidado. Porque senão você perde a corrida na primeira curva. O Fungo falava isso, né? Não se ganha a corrida na primeira curva. Mas você pode perder ela. Ó, 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 ó. Aqui embaixo à direita. Né? Você vê a briga que ele faz com o volante, ó. Ó, ele vai, puxa. Né? Tem hora que ele tem que tá corrigindo. Então esse é o grau de dificuldade Dessa pista Então eu mostrei esse trechinho aqui Do Hilton Pena Valeu Hilton Belo vídeo seu hein cara Vamos voltar lá no automobilista 1 Para a gente poder Agora dar uma voltinha Deixa eu voltar para os boxes Pilotar Vamos lá com o meu polinho Ó tem 30 Vaga de box aqui tá Então é legal porque Dá um grid bom né Imagina 30 carros nessa pista aqui Deus me livre Ó Só que o polo Ele tem um problema Aqui que eu Defequei nessa pista Que eu acabei não observando nas demais Ele tem um vão Entre A segunda e a terceira Você não consegue reduzir ele rápido Ó você tá vendo ó Ele caiu quase 2000 RPM Nessa brincadeira Eu puxei de 6,5 e caiu para 4,5 mais ou menos E dá tudo assim uma boletada aqui Para conseguir O carro liberar para mim É difícil você pensar em colocar uma quarta nesse circuito aqui Ó Aí a terceira Ela sobe xoxa Aqui eu tenho que dar uma pinçada Acho que chega a ver melhor disso com aquele circuito Esse carro deve ser dingue né Segundo ó A asa viu Caiu para 4000 RPM Você tem que estar brigando com o carro Como o rapaz fez lá né Não sei se vai dar cut track Aí ele demora né A hora que cai para 4000 RPM A terceira demora Barulhos borboletada Na verdade também não treinei né Aqui ó Aqui bancada Eu achei uma coisa legal de circuito Que tem arquibancada espalhada Toda a extensão Então o que que significa Que você tem Angulos diferentes Para poder assistir corrida né E essa aqui é a reta da bandeirada Ó Tá subindo Giro Passa aqui 30 Passa aqui 40 Ó Da terceira para a quarta Já está melhor escalonado Ele só cai Ele caiu para 5000 RPM Então esse aqui ó Essa foi a nossa voltinha Agora a gente está vendo ele Eu estou acelerando mais forte Do que naquele vídeo inicial Era só uma volta simples né Pessoal olha Se inscreve no canal aí O canal Pisa Meu O foco nosso sempre foi Simulação de automobilismo né Simulação de jogos no geral Nós temos também Nós temos também um foco em cima do automobilismo Ó a rodadinha Viu? Escapadinha que deu Foco no automobilismo Até recentemente fizemos um vídeo sobre a Stock Car Bem legal Confere lá A história da Stock Car É Mostrando né Nesse caso Como Foco nosso Sempre foi automobilismo Nacional Mostrar as categorias É Que você tem Às vezes até um autódromo Bem legal Perto de você Para assistir corrida Ou mesmo um track day Às vezes você pode ir Fazer um track day Dependendo Do circuito É possível Você ir com o seu carro Dar uma volta lá Só que não exagera Viu? Porque o que você vê esses caras fazer Num carro comum Sem preparo Não dá não Você pode ter surpresa E acabar estragando o seu carro Se por não Comprir Às vezes Alguma avaria que der Entendeu? Então Automobilista 2 Circuito dos Cristais Na cidade de Curvelo Minas Gerais Acompanhe a gente aí Que na próxima semana Vai sair mais um circuito E aos poucos A gente vai conhecendo Todos os circuitos nossos E que a gente não deve nada Para a Europa não Tem muita coisa boa Aqui no Brasil Beleza? Se inscreve Dá uma olhada Nos links Nossos cursos aí E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho